Abertura Seu Madruga chega no pátio lendo um jornal e leva uma bolada Eles fizeram de propósito, papaizinho Sabe, eles ficaram o tempo todo dizendo Acerta ele, acerta ele, acerta ele Pois é, pois é, pois É mentira, eu disse isso só uma vez Chaves Cala essa boca Você também Ah, mas eu não falei nada Mas pretendia falar E por enquanto, essa bolinha fica confiscada Com quem? Confiscada, quer dizer que eu não pretendo devolver Ué, mas por quê? Já chega Ué, mas eu... Chega, 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 chega Eu vou contar tudo pra minha mãe Não se preocupe, papai Afinal, tudo que a dona Florinda pode fazer é dar-lhe uma pancada e mandá-lo pro hospital Chiquinha vai embora Sai da minha frente Seu Madruga vai para casa com a bola Chaves bate a porta do seu Madruga O que você quer? Quero a bola Eu já disse que não vou devolver Hum? E agora o que? Isso se chama roubo Se bater de novo na porta Eu vou rachar a sua cabeça Ouviu bem? Ele vai bater de novo Passa a mão na cabeça E acha melhor não Chaves vai embora Professor Girafales chega fumando um charuto E carregando flores Seu chapéu cai Ele bate a porta da casa do seu Madruga E abaixa-se para pegar o chapéu Seu Madruga abre a porta Pensa que é o Chaves E lhe dá um cascudo Sabe, professor O Chaves estava me incomodando E ficava toque, toque, toque na porta Mas quem bateu na porta fui eu Ah, bom Então o senhor se enganou de porta, professor Porque a dona Florinda mora lá no 14 Dessa vez eu não vim ver a dona Florinda Vim ver o senhor Olha O meu negócio é futebol Mas eu não vim falar nada disso, seu Madruga Então o que? É um assunto confidencial Dona Florinda e Kiko chegam Escute aqui, pedaço de animal Tá chamando, professor Quero que me explique direitinho A história de bola Não, 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 não Não, não, não Não me bate, não fui eu Não fui eu Dona Florinda vê o professor Girafales E fica emocionada Professor Girafales Dona Florinda Dá uma licencinha na conversinha Que eu vou dar uma fugidinha Vim lhe trazer este humilde presentinho Ai, muito obrigada O senhor não quer entrar pra tomar uma xícara de café? Não iria incomodar Ai, mas o que que é isso? Pode entrar Depois da senhora Kiko observa eles indo pra casa Mais 45 xícaras de café E eu vou ter um papai novo Kiko sobe no triciclo E Chaves chega Carregando uma caixa com garrafas E o que você está brincando, Chaves? Não estou brincando de nada, besta Eu vou vender esses refrescos Ao dono da venda Pra ganhar dinheiro Kiko Me empresta o seu triciclo Pra levar a caixa? Não Não te empresto nada Não, eu também nem queria Chaves Chaves Eu empresto o meu triciclo Mas com a condição de você ir buscar a minha bola Que está na casa do seu Madruga Não, aí eu apanho o do seu Madruga Mas ele não está em casa Ele acaba de sair Ah, bom, então assim sim Você dá uma olhada Tá bom Kiko pega uma garrafa E despeja o refresco no Chaves Você mandou eu dar uma olhada Pra olhar se vem vindo o seu Madruga Ah, bom, então assim sim Chaves entra na casa do seu Madruga Com a caixa de refresco E vê a bola Ele põe a caixa sobre a mesa Pega a bola E volta para o pátio Pronto Isso, Chaves Chaves, você esqueceu a caixa de refrescos lá dentro Ah, é mesmo Ele vai à casa do seu Madruga de novo Ele vai à casa do seu Madruga de novo levando a bola Ele põe a bola sobre a mesa Pega a caixa e vai ao pátio Chaves Chaves Você não esqueceu de nada A bola Você não é mais besta só por falta de vitaminas Ninguém tem paciência comigo Amiga, ninguém tem paciência Espera aí Eu vou Kiko vai à casa do seu Madruga levando o triciclo Ele põe o triciclo no chão Pega a bola E volta para o pátio Agora sim, viu seu... Chaves, você queria meu triciclo emprestado? Sim, para levar a caixa de refrescos E ele está lá dentro Chaves vai à casa do seu Madruga carregando a caixa Ele põe a caixa sobre a mesa Pega o triciclo e vai para o pátio Chaves, para que você queria meu triciclo emprestado? Para poder levar a caixa de refrescos Deixa que eu cuido disso, tá? Você é muito besta Kiko vai à casa do seu Madruga levando a bola Ele põe a bola na mesa e leva a caixa para o pátio Aqui está Viu só? Viu? Obrigado De nada, Chavinho Tá vendo? Assim eu não me canso E Chaves vai embora com a caixa sobre o triciclo Kiko lembra-se da bola Vai buscá-la Márcio Madruga e Chiquinha Vem chegando Eles entram em casa E Kiko fica com cara de bobo Chaves e Kiko estão juntos Kiko bate a porta e Chiquinha sai Chaves corre e entra no barril É sua última palavra? Sim Kiko encosta na parede e chora Dona Florinda e Girafales voltam ao pátio Você toma cedo, professor Girafales Por que essa pressa toda não quer entrar para tomar um ticlete? Olha aí, Dona Florinda, eu gostaria muito de ficar Mas isso agora é impossível, viu? O que disse? Mamãe, o seu Madruga não quis devolver a minha bola Ai, claro que sim, tesouro, toma E me traga o troco, sim? Fique só mais um pouquinho, professor Girafales Sinceramente, não posso, Dona Florinda Boa tarde Professor Girafales Mas o senhor vai embora assim, sem dizer aquilo que ia dizer? É que não me atrevo Pois atrevo a ser Quero dizer, anime-se Dona Florinda Aham? Eu A senhora Quero dizer, nós dois Não me atrevo O professor Girafales vai embora e Dona Florinda olha a apaixonada Chaves sai do barril e fica observando a Dona Florinda Ela começa a dançar sozinha, toda apaixonada Chaves continua observando Agora Dona Florinda dá de cara com o Chaves e fica sem graça Ah, anda, anda, por que não diz que eu estou maluca? Não é porque aí a senhora vai dizer que eu vivo repetindo o que diz todo mundo Chaves entra no barril e ela vai para casa E ela vai para casa Girafales chega de mansinho e se dirige à casa do seu madruga Ele bate a porta Chiquinha sai pensando que é o Kiko Olha aí Desculpe, é que eu confundi Deixa para lá Eu posso, posso entrar na sua casa Na minha casa? Sim, quero falar com seu pai Sobre o que? É um assunto muito pessoal Bom Obrigado, sim Seu madruga está lendo o jornal Papai Girafales põe a mão no seu ombro Diga, meu amor Diga Seu madruga pensa que é a Chiquinha e pega na mão do girafales O que foi? O que foi? O que foi? O que... Ah... Seu madruga, eu vim falar com o senhor Peraí, 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 peraí E você está chorando por quê? O professor Girafales vem aqui para contar que eu fiz travessuras Mas não é verdade, eu não fiz nada Chiquinha A minha visita não tem nada a ver com você Esse assunto é exclusivamente entre seu pai e eu Então eu posso ir? Não, apenas pode, mas deve ir Obrigada, professor Sim Bom, professor, em que posso servir? Seu madruga Estou apaixonado Seu madruga faz cara de espanto Bom, mas eu já disse que meu negócio é futebol Eu estou apaixonado por uma mulher Caramba, professor Isso não é nenhum problema, professor Isso não é nenhum problema Todo mundo se apaixona por uma mulher Todo mundo não Eu conheci alguém que se apaixonou por um homem Quem foi? Minha mãe É, mas o problema é que eu estou apaixonado pela mulher mais divina do mundo Ah, malandrinho Quer dizer que anda dando chapéu na dona Florinda, hein? Mas como assim? A mulher a qual me refiro é exatamente a dona Florinda A mulher mais divina do mundo Não, 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 fala sério, fala sério Pode se abrir, professor Eu estou falando sério A senhora que sabe A senhora que sabe Bom, mas qual é o seu problema? Bom, o problema é que eu não consigo declarar o meu amor Ah, duvido Que verdade, seu madruga Eu sempre fui muito curto Bom, mas nem se a gente cortar a metade Curto ou de iniciativa Ah, sim, 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 entenda Bom, mas o que é que eu tenho a ver com tudo isso? Bom, seu madruga É que o senhor é um homem muito experiente nesse tipo de assunto Ah, isso é verdade E eu gostaria de pedir alguns conselhos Isso sim, sabe Um homem não tem culpa se as mulheres se apaixonam por ele, não? É questão de nascer com um certo atrativo masculino Sabe como é, professor? Não, mas... Mas se tratando de dona Florinda É com muito prazer que eu vou lhe dar uma coisa Que faça com que ela caia redondamente a seus pés Ah, hein? E o que é, hein? Isto aqui E seu madruga tira o martelo do armário O que quero mais que a minha vida? O meu coração por tigela Eu quero ser sempre o seu Não, 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 não e não Tem que botar mais sentimento nas palavras Mais fogo, mais calor Eu não tenho experiência, seu madruga Eu não tenho experiência Olha, então vamos fazer uma coisa Vamos fazer de conta que Que o senhor é o professor Girafales E eu sou dona Florinda Ah, professor, acontece que... Eu dou vinte mil Cinquenta Cem Pra fazer de conta que eu sou... O senhor E que eu sou dona Florinda Ah, bom Por cem mil Eu sou capaz de confundir o senhor com a Sofia Loren Senta, sinta Finge aqui Preste atenção Enquanto isso Kiko entra no pátio E chama o Chaves Que está no barril Que? O Chaves Eu vim perguntar se você quer brincar com a minha bola Ah, sim, sim, sim Cadê ela, cadê ela? Na casa do seu madruga Ah, mas a gente já pediu pra ele um montão de vezes E ele não quis devolver Sim, mas eu acho que agora ele não está Ah, bom, então sim, sim Vamos lá? Primeiro vamos dar uma espiada Funda logo, então Dona Florinda Há uma coisa que eu quero lhe dizer há muito, muito tempo Estou apaixonado por ti Os dois estão espiando pela janela Continui Continui Todas as noites sonho com teus divinos olhos Kiko e Chaves ficam olhando um para o outro Não acreditando no que acabam de ver Kiko encosta na parede e chora Arrrr Não chora, Kiko Arrrr Mas como que eu não vou chorar? Minha mãe com tanta ilusão Pensando que ia se casar com o professor Girafales Já pensou se ela souber que o professor Girafales Prefere o seu madruga? Estou mais preocupado com o seu madruga Besta, besta, mas parecia homenzinho Isso é verdade, mas isso sim eu vou contar pra minha mãe Obrigado, seu Madruga Girafales volta ao pátio e Chaves fica olhando para ele Girafales vai à casa de Dona Florinda e seu Madruga chega Escuta, Chavinho Ah, eu só tô querendo dizer que consegui dinheiro pra te pagar um almoço Que nem você Chaves sai correndo do seu Madruga, seu Madruga estranha Dona Florinda Dona aqui, ó Dona Florinda dá um tapa no professor Girafales Não se misture com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha, gente eu, hein Girafales fica sem entender nada e seu Madruga também Passado algum tempo Que bom que tudo ficou esclarecido, né Que o que aconteceu foi que o seu pai estava ensinando o professor Girafales como devia namorar a Dona Florinda, não é? É claro E é bom que agora a Dona Florinda e o professor Girafales continuam como antes Quer dizer pior que antes Olha eles, cafonas, cafonas, cafonas É noite, Girafales e Dona Florinda andam pelo pátio namorando E eles cantam Apaixonados sim Até a loucura sim Vamos querendo nos Ai, com tal paixão Que alguns pérfidos Sem mais escrupulos Nos chamam cándidos Ai, difamação Mais pra fanático Do que romântico Não importa nada não Quem quer falar Somos cafonas Somos cafonas Isso é conosco sim E nunca Com ninguém mais Somos cafonas sim Nós aceitamos E que nos deixem em paz Ai, professor Girafales Que linda é a nossa canção Claro Por isso eu escolhi para essa serenata Dona Romântica Quero dizer Dona Florinda Apaixonados sim Somos românticos É sintomático Ai, do verbo amar E até as blândulas Que vertem lágrimas Se tornam cálidas Ai, querem chorar Se nós românticos Somos ridículos Talvez lunáticos Só por amar Somos cafonas sim Nós aceitamos E que nos deixem em paz E que nos deixem em paz E que nos deixem em paz Boa noite, professor Girafales Até sempre, dona Florinda E que nos deixem em paz 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 Obrigado.